Aham, só goleadas e penais Brasil ou na prêmia Tem golbrada na vem, uns passa igual Trem, outros na emoção Tensão, que tensão O CSA fez o Inter se borrar Tem uns pênalti loucão, mas não passou não Tem mais penales, fiel teve um farte Roubou cedo e um tarde No fim, eu vim, pois pra fim Caso salva, pica igreja Tá na história, não se queixa Quase o Remo conseguiu aprontar Se não sofrer, não é Corinthians, rapá Na baixada, um gol feio Capitaba, não aperreio Mas o Alex Santana entrou pra salvar Levou pros pênaltis, fez nós pra virar Goleirão lançou um replay Dois pênaltis Feão de ver, piqui, nem mar Mas com umas três, lesão Enquanto no inglesão Se te deu-lhe um pancadão, chora, bebê Deu dó de ver Se te atropelar, bem canespe, poca, hein Já virou padrão, teu não Com um loirão, teu não Debrunha só ar, teu ralandinho é craque Com um pantene no pelo High skill, o pô Olha a ousadia dos verdes Meteram cinco nas retas E o Bahia, meu irmão Tava com um cão, quatro golão Peito esquadrão Tava o flu, flu, flu E os moleques Passa o su, 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 su Faz o L, baby A tropa do Diniz Não sabe o que é perdão, não, não, não Deis a zero, duas vezes Cano, cano e lima, meitão Classe, yeah Tá bom de ver o fluzão Enquanto isso, Mengão Causou uma humilhação Pra não esquecer Quis nem saber Oito gols do Flá, hein Será que o Sampa, hein Direito ou Mengão? Mengão, Mengão, não, Mengão Lembra o Taquetá É a troca do Leo Gabriel Gersu Inuai Pedro O malvadão voltou Foi vários bailes, partidas malucas Na gringa, o Brasil Gersu Inuai Pedro Gersu Inuai Pedro